O vídeo Guilherme com o Joãozinho jogando aqui, ó, Rush of Blood. Vamos ver o que eles vão fazer. Você tá aparecendo o botão escrito na tela? Não. Agora tá aqui. Ah, então tá funcionando. Ah lá, acende a luzinha. Tá indo, pai. Transmite o partido aí. Vai, transmite aí. Vamos ver o Joãozinho cagando. Rápido antes que... O João tá morrendo de medo. Ai, 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 ai. Calma aí, eu vou pausar o vídeo aqui pra não ficar muito pesado. Então, fechando esse vídeo. De novo. Filma ele, filma ele. Sim. No rádio. Vamos lá, Joãozinho e Guilherme. Filma da reação dos dois. Olha todas as salas, olha as salas. É, olha tudo. Olha a sala, olha a sala. Olha lá, olha a sala. Olha. Olha para a sala desse lado aqui, olha nessa sala. Viz olhando, calma. Isso ali, ó. Vai passar o carrinho ali, olha lá. Olha lá, olha para a direita. Isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tá tremendo! O que? Ele tá tremendo? Não, eu tô querendo acabar agindo! Ele tá tremendo! Bia, eu tomate o controle sem fio ali! É, então olha pra esse controle aí! Isso! Isso! Agora olha aí pra frente! Olha! Manta morre! Olha pro X! Olha pro X ali! Aí, pronto! Foi! Ele sai! Tio, mas tá com muito medo! Segura o controle aí! Olha! Aqui no de cima, recarrega ou debaixo atira? Dois lados, olha! Aqui recarrega e embaixo atira! Aqui recarrega e embaixo atira! Você vai direcionar a arma aqui, olha! Tá vendo a luz lá? A luz é amiga da arma! Tá vendo? Olha! Atira! Isso! Do outro lado, na outra mão! Ativa com esse lado agora! Vai! Vai! Aqui! Recarrega! Aperta os... Cresco, mano! Cresco! 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 Vai caindo lá na frente! Cresco! Que ruim! Que ruim! Eu tô vendo! Cabeça girando de novo! Olha lá! Cabeça de boneca, né! Cê tá vendo? É! Eu tô vendo! Cabeça de boneca! Cresco! Ai! Vergonha! Ah, que susto! O que! Vai ficar aí toda! Ah, mano! Que que está acontecendo? Olha lá, olha lá do outro lado, olha isso, olha pra lá. Olha lá, pra lá, isso, olha lá, tá vendo? Olha lá. Olha devagar pra arca agora. Olha lá, atrás do pilar ali. Olha ele mais, mais, olha mais. Olha pra cá, Jô, pra cá, Jô. Vai pro lado. Sai, sai, sai. Meu Deus. Atira essas estrelas aí, Jô. Tá no chão lá, vai, atira. Olha isso aí. Viva, viva. Viva, 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 viva. Viva! 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 O que é isso? E aí pronto, pode levantar, pode levantar. Não bate. Olha, tira ali nas braços. O PT não dá. Você tem que atirar do bicho. Vai, tira a arma dele. Acho que não quero não. Não, não.